Ih, Belinha! A mamãe já tá chegando pra arrumar nossa maleta! Isso aí! Que bom que você tá animada! Ai, eu tô morrendo de frio! Ô, Megan, você ainda tá com frio? Ih, a mamãe chegou! Mamãe, ainda bem que você comprou esse pijama pra mim! Pois é, meu amor! Que bom que você gostou! Olha só, pessoal! Hoje eu tô aqui com a minha Crybaby Belinha e com a Megan! Gente, eu vou arrumar a maletinha dessas duas pra gente viajar, não é, Megan? É isso aí, mamãe! E eu tô super animada! Olha, elas estão até parecidas, gente! Só que a roupa da Belinha é mais cinza, assim, mas é tipo um azul, viu? É porque na câmera tá assim! Olha só, vou levar só uma maletinha pras duas E a gente vai dividir tudo, não é, Megan? Ai, eu divido com a minha irmã sem problema! Que bom, meu amor! Olha só, pessoal! Essa maletinha aqui parece pequena, mas não é! Olha, que legal! Dá muita coisa! Então vou deixar aqui do lado e a gente vai preparar tudo aqui E depois eu coloco lá dentro, tá bom? Não é muita coisa, é uma viagem bem curtinha Mas pra levar todos esses bebês, não vão só essas duas, né? Eu só vou mostrar essa maletinha Tem que levar bastante coisa, gente! Então, vamos lá! Olha só, pessoal! Pra começar, eu vou colocar esse roupão aqui Que é um roupãozinho de banho Mas elas também vão poder usar na piscina Porque aqui tá bem frio, mas lá já tá um pouquinho mais quente, ó É um roupão que cabe nas duas E eu tenho até mais de um Só que tá em outra maletinha que já está pronta Esse roupão é maravilhoso Porque eu tenho bonequinhas bem pequenas Como as minhas Cry E tenho maiorzinhas até que a Megan Mas dá em todas, pessoal! Então é maravilhoso! Daí eu tô levando esse vestidinho aqui Amarelinho pra Megan É um vestidinho, ó, bem larguinho Maravilhoso E que fica muito lindo nela Que ela é bem loirinha assim, né? Eu acho que até que combina Tem uma florzinha aqui que eu amo E é um dos meus vestidos favoritos pra Megan Pra ela dormir, ela vai dormir de macacão Olha só! Tá vendo? Ele é maravilhoso Ele tem manguinha E se tiver mais frio Ela vai gostar, não é, Megan? É isso aí, mamãe! A minha Cry Baby vai dormir assim, gente Porque eu amo essa roupinha dela Olha só! Ela tem até asa, gente Ela é muito fofa E ela também é tipo um unicórnio Só que não tem o chifre Então é, sei lá, um cavalinho? Não sei, pessoal Só o da Megan que tem, ó O chifrinho É muito lindo, não é, Megan? É isso! Eu amei! É o meu coisinho! Pois é! Olha só! Pra minha Cry Baby E pra Megan também Eu vou levar Esse... Não sei como chama Um chossonzinho Como chama? Uma pantufa, né, gente? Pra sair do banho Porque ele é do mesmo feltro Que a gente faz ali as roupinhas de sair de banho Então não vou molhar Nem o carpete Nem o chão do banheiro E vai ficar com o pézinho aquecido É maravilhoso E cabe tanto na minha Cry Baby Que não tem um pé pequeno, viu, gente? A Cry Baby E eu adoro Muito bom mesmo Tô levando também Fraldas ecológicas Porque são maravilhosas E não poluem o meio ambiente Então ela é toda de tecido, ó Você pode até colocar uma fraldinha De pano aqui dentro Pra segurar mais o líquido, né? O xixizinho da boneca Então eu gosto bastante Pra minha Cry Baby Também eu vou levar esse vestido Que é da Nenuko Então é um vestido menorzinho É muito fofinho, gente E cabe certinho nela Tá vendo? Olha só Esse aqui eu vou levar pra Megan Que é da irmãzinha dela Mas eu gosto muito que a Megan use Porque, ó Ele é bem larguinho Na parte de baixo E vocês sabem que a perninha da Megan Ela é mais afastadinha Então precisa de um vestido super largo E esse aqui é assim Ele é maravilhoso Cheio de babadinho E eu acho que ela fica super bonitinha nele Pra minha Cry Baby Eu vou levar essa roupinha do Nenuko Que fica bem... É bem pequeno, vocês tão vendo? Cabe certinho nela Tem lacinho, ó Super feminino Eu adoro E esse shortinho aqui Eu vou levar pras duas, pessoal Porque, ó Ele é bem curtinho E dá pra colocar em cima da fralda Porque ele é bem largo Tá vendo aqui? E cabe na perninha da Megan também Então eu fico bem tranquila Porque dá pra usar nas duas Esse macacãozinho Eu vou usar na Megan E na minha Cry Baby Porque cabe nas duas Ele não é grande Quando é pra Megan Ele fica super justinho E pra minha Cry Baby Ele fica mais larguinho, né? Pronto Tô levando uma toalhinha de chupeta Que é pra, né? Qualquer coisa assim, ó Você limpar a boquinha da sua boneca Esse aqui é bem bonitinho E é pequeno Então não ocupa muito espaço Na maletinha Que é super miúda, né? E esse vestidinho aqui Eu vou levar pra Megan Porque ele é um vestido já maior E como eu falei, ó Ele é bem larguinho Na parte de baixo Que é como tem que ser Os vestidos da Megan Agora eu vou colocar tudo aqui E eu quero saber Quem é que tá animado Ai, mamãe Eu tô super animada Jura? Sim Ai, você sabe o tanto Que eu gosto de viajar Eu sei, Megan Você gosta mesmo, né? Adoro, mamãe Deixa eu fechar aqui Gente Olha a Kobe certinho, Megan Nossa, eu tô bem animada Que bom, meu amor Eu também fiquei super animada Que Kobe Nessa maletinha E eu não tive que pegar Nenhum a outra, né? Porque é muita coisa Pra gente levar, pessoal É verdade A mamãe tem muitos bebês Pra cuidar É mesmo, né? Olha, será que a sua irmãzinha Também tá animada? Hein, Belinha? Conta pra gente Que fofura Pessoal, agora eu preciso ir Tenho que colocar Todos os meus bebês no carro E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tchau, tchau Vamos lá? Vem aqui com a mamãe, meu amor Nossa, que peso E a fominha tá batendo A fominha tá batendo Yuppie Acordei, turminha E hoje tô aqui Pra tomar o meu café da manhã Ué, mas cadê minha mãe? Ainda não tem meu café da manhã Não tô acreditando Ô, galerinha Vocês estudam de manhã Ou à tarde? Me conta Galerinha, me diz aí Vocês tomam café cedinho? O que vocês comem no café da manhã? Me conta Olha só Eu gosto de ovinho Com pão Mas hoje eu ainda não sei O que eu vou pedir Ai, ai, ai Não sei mesmo Então, galerinha Me diz aí Dá uma ideia de café da manhã Que eu quero saber, tá bom? E ó Não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E... Espera aí Minha mãe, né? Eu tô cheia de fome Ela vai ver Hoje eu vou comer demais Eu tô aqui prontinha Porque eu vou no pediatra hoje É, voltei de viagem E tenho que ir lá Mamãe Mamãe Meu café da manhã Por favor Oi, sarinha Ai, mamãe Já tô aqui conversando Com a galerinha Ai, eu tô vendo E você vai tomar seu café da manhã agora? Por favor, né, mamãe Ah, então tá bom Oi, galerinha Tudo bem com vocês? Galerinha Se vocês gostam da Baby Alive, Sara Clica no gostei Que é pra eu saber Se inscreve no canal E olha só A gente hoje vai fazer o cafezinho da manhã dela Você quer o que, sarinha? Ah, mamãe Eu quero ovo, por favor Queixo Ah, pãozinho E frutas Ah, então tá bom Então é isso, galerinha Vamos lá fazer esse cafezinho da manhã Com massinhas de modelar Play Doh Ou qualquer massinha que você tenha aí, tá bom? Então clica no gostei Se inscreve no canal E vem me ajudar Já volto, sarinha Tá bom, mamãe Então vamos lá começar o café da manhã da sarinha Olha só Já tô aqui com tudo pra fazer, ó Essa minha maquineta é maravilhosa pra preparar café da manhã Então, hoje ela me pediu ovinho Vou fazer um ovinho delicioso Então eu sempre pego a massinha amarela E faço uma pequena bolinha Não tão pequena, né? Olha E coloco bem aqui, ó Tá vendo que tem uma forminha aqui de ovo? Então, é aqui que eu faço Daí eu venho com a massinha branca E completo aqui o resto, ó Olha que esse ovinho fica uma fofura Tem que tirar o excesso ali do lado, ó Pronto Daí você aperta bem pra moldar super bem E puxa Olha que lindo Gente, parece de verdade, né? É muito fofinho Então, ela pediu queijinho também Aqui também tem queijo, ó Tá vendo? Muito delicioso E aqui a mesma coisa Vou usar a massinha amarela Você tem sempre que apertar bem pra moldar tudo Ó E depois É só puxar E olha que queijinho mais fofo Gente, é muito fofo Colocar aqui E finalmente Vou fazer croissant Aqui também tem croissant, ó Tá vendo? Bem aqui E aí eu pego a minha massinha marronzinha Assim de fazer pão De fazer tudo, né? E coloco bem aqui Aperta E puxa Um já tá feito Vocês tão vendo que ele é super miúdo, né? Bem pequenininho mesmo Dois Vamos lá, fazer mais um Três Fofura, né? Agora a gente precisa fazer umas frutinhas Aqui eu tenho banana Morango Blueberry Olha, tá até sujinho aqui, né? Então vamos fazer Então vamos fazer Turminha Porque tem sempre que ter um pouquinho de fruta no café da manhã, né? Essa blueberry aqui é bem miúda Bem diferente das outras que eu tenho em outras formas Mas quando eu tô brincando com esse brinquedo Que é super completo Eu prefiro fazer essa aqui mesmo Ó Bem pequenininha, né? Ah, eu acho bem bonitinha E aqui também dá pra fazer a framboesa, né? Então eu vou fazer também Fazer três de cada Olha que fofura Gente, os pratinhos ficam super elaborados, né? Eu amo Agora a gente precisa da massinha vermelha Pra poder terminar, né? Pra fazer aqui, ó A framboesa Só puxar Fica lindo, né? Turminha Ah, eu acho fofura esse café da manhã assim Lindo demais Vamos puxar E Deu Olha que fofura Queijo, ovo, croissant E frutinhas Então, turminha Agora a gente precisa fazer um suquinho super especial Vamos lá? Então vamos começar a fazer o suquinho da Sarinha Peguei esse mamazinho hoje, ó Super lindo pra inspirar ela aí no café da manhã Olha que lindo Eu acho esse mamazinho super fofo Vou tirar aqui a tampa Vamos colocar No liquidificador Ele é bem grande, viu, turminha? Aqui dá muito suco E Vamos fazer de moranguinho Ah, eu adoro suco de morango Principalmente de manhã Porque tem bastante vitamina C E Vamos bater Gente, que fofura Olha, ele ficou super concentrado Vamos colocar aqui no copinho Olha o cheirinho do morango Ah, 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 ah Muito bom Agora sim Com o suquinho pronto O pratinho pronto Precisamos chamar a Sarinha pra tomar café da manhã Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui a mesinha Com o cafezinho da manhã da Sara Com o garfinho Vou deixar essa geleia aqui Caso ela queira passar E o suquinho Ô, Sarinha Já está pronto Ih, gente Estou chegando Que café da manhã mais lindo Ai, estou feliz Já estava com faminha Ô, galerinha Já clicaram no gostei? Clica no gostei, turminha E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Oh, mamãe Pode me dar meu café agora? Claro que eu posso, Sarinha Senta Tá bom Ih, ah Esse café da manhã parece delicioso Mamãe, você pode me dar, por favor? Claro Você quer provar o suquinho? Por favor Delícia É bom mesmo, hein? Você quer coração, meu amor? Ai, mamãe Por favor Toma lá Delícia, mamãe Mais um, mais um Você quer o vinho? Por favor, mamãe Então tá bom Vamos lá E queijo? Eu quero Eu quero Frutinha, mamãe Por favor Olha só Framboesa E tem blueberry E tem blueberry Por favor Me dá mais um pãozinho Tá bom Come lá Ah, mamãe Eu queria mais um ovinho Tá bom, meu amor Vou pegar aqui, tá? Tá bom Oh, galerinha O que vocês mais gostam É isso aí É isso aí E ó Não demora não Que a gente tá atrasada, hein? Tá bom Então É isso Um beijão E não sai daí não Porque vai começar Com um super vídeo Tchau, tchau Você come sozinha mesmo? Eu tô E eu vou começar Por esse suquinho Delícia